Eu tô aqui curtindo só fazer flores brancas com vocês, então vou fazer um tour aqui na bagunça do meu quarto. Ah, aquela caixa ali debaixo do chapéu são cartões de adesivos de unha que eu uso pra fazer, vou deixar guardado ali. Aqui, gente, é tudo passado básico, eu vou pegar todos eles e fazer um modelo único. Aí eu vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui que é onde fica a parede. Ah, vocês vão poder me ver, olha aí, ó, deixa eu ver se vocês conseguem me ver. Legal, né? Aqui é a parede que tá minhas tintas, e aí eu vi uma revendedora falando que, acho que elas estão reclamando que minhas tintas estão repetidas, né? E eu fiquei, ai, triste. Aí eu fiquei pensando num jeito de comprar pouca tinta e mudar as cores da tinta, aí eu comprei essas aqui e já inaugurei, tá? Eu comprei essas três bases, em vez de eu usar branca, eu uso elas como comitante com as escuras. Deu certo, gente, eu espero que vocês gostem. Ah, eu vou fazer esse trabalho aqui, eu vou fazer mais ou menos com vocês, pra vocês acompanharem como é que eu faço grande produção de adesivos, pra tá vendendo bem barato. Ó, uma cartela dessa venda a vinte reais, as meninas pagam felizes. Tô vendendo a sete e cinquenta no atacado, pras meninas revenderem. Entendeu? Então, agora aqui, gente, vocês não vão conseguir entender nada, porque nem eu tô entendendo a bagunça que tá, porque eu tô fazendo assim, de manhã eu pinto, aí depois levanto, faço almoço e tal, pega o meu filho na escola e sai correndo pra resolver os processos, que graças a Deus eu peguei uns processos aí e tô resolvendo. Então, vamos lá, voltar pra nossa pintura. Ah, dá, eu vou mostrar o meu apoiador, que me perguntaram, acho que foi a Ligiane que perguntou. Esse apoiador tem gesso dentro, não sei o que, é um pote de creme, eu cortei assim. Ele ficava bem no meu J7 Prime, que lá pra cá eu já mudei, esse aqui é o meu segundo depois do J7 Prime. Então, eu agora botei esse papel aqui, ó, gente, ó, é toda gambiarra, pra poder botar, apoiar e pintar pra vocês. Aí começa a ficar escuro, porque justamente a minha cômoda atrapalha. Mas vamos pro modelinho de flor rapidinho aqui, eu vou pegar e vou falar pra vocês, sabe aquele modelo anterior? Vocês podem fazer ele de uma maneira diferente. Ó, o mesmo pincel, eu ainda digo pra vocês o seguinte, que esse pincel, olha aqui, gente, o meu óleo de banana. Não tô querendo usar, porque ele é mais pra usar com outras cores, ele tá pigmentado, eu não quero pigmentar meu branco, tá? Eu boto assim, só no fundinho, pra não pegar na parte de cima daqui, ó. Antigamente eu esquecia disso, aí o pincel descolava aqui, tá? É vivendo e aprendendo. Olha aí, eu fazendo Barbie, gente, no começo da minha vida de adesivete, eu fiz muita Barbie. Muita Barbie, muita Peppa Pig. Mas sabe o que eu fiz? Eu desisti. Fiz um monte de Barbie ali, tem mais três, desisti. Porque não gosto. Na verdade, eu faço flores porque virou costume, é rápido, prático. Ó, tô tirando aqui o excesso de tinta. Vou pegar aqui a bandejinha pra vocês verem. Eu venho aqui, tiro o excesso de tinta. E tô tentando amolecer a pontinha do meu pincel. Tô trabalhando. E agora é reto, direto. Vou mostrar pra vocês agora um outro modelo que vocês vão fazer de campo, tá? Eu não consigo fazer flor de canto três pétalas, não consigo. Eu faço, tá? Mas não consigo. Ué, Adriana, você tá falando uma coisa contraditória? Tipo assim, eu faço, mas na minha opinião não fica bom. Então, eu vou ensinar pra vocês a fazerem duas, tá? Naquele mesmo estilo. Duas pétalas, ó. Desce. Desce. Tira o excesso. Aí vai, ó. Vira pro outro lado. Agora vamos pro outro lado. Tá no meio da tela aqui. Vou começar daqui. Pronto. Tá pronto, Adriana? Tá, gente, tá. Vamos fazer agora a folha. Fica melhor, hein, gente? Vocês têm que levar em consideração que a tinta ali já tá, ó. Indo embora pro espaço, porque o tempo quente, a superfície da tinta fica... Meia dura, tá? PVA é rápido pra poder... Olha, eu tirando o excesso. Secar. Tá pronto. Fiquei quietinha, né? Até esqueci que eu tava gravando. Fui longe. Fui na obra. Fui longe. Tradicional, né, gente? Vocês podem contornar depois, porque a tinta é bem fininha, contornar as folhas, fazer detalhes. Mas aqui eu vou parar no detalhe de dentro, tá? Que faz toda a diferença. É o detalhe de dentro. Fui longe. Quando secar, aparece mais, tá? Ó. Curvinha. Aí, já falei. Não sabe trabalhar com esse pincel? Pega dois tamanhos de pincéis. E tá dando pra fazer direto, gente? Porque tá muito quente aqui. Chega depois de medir, não dá pra ficar citada aqui, não. É se matar, né? Sol bate na parede aqui e mata. Mata um. Aí, eu gosto de usar o microdome. Olha, eu gosto de usar o microdome ou o Strav Swarovski, que é imitação, é claro. Por quê? Porque são pedrinhas que fazem pouco volume. Não gosto de usar a pérola. Eu acho que a pérola fica muito sobressalto. Mas é eu, porque a cliente, tem cliente que gosta de comprar o modelinho, esse modelinho aqui. Ela gosta de comprar com a pérola. Mas isso aí fica a critério de vocês. Mas eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Porque, olha só, gente. Eu fico pensando. Às vezes as meninas me perguntam coisas que eu respondi pra mim assistindo vídeos de outras meninas. Acompanho todas elas. Pego uma coisa de uma, uma coisa de outra. Monta o meu estilo, né? Aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Que tem gente que faz cada detalhe lindo, maravilhoso. Show. Vou pegar daqui, do meu portão de tinta, ó. E fica, pô. Fica aquela coisa mais linda do mundo. Essa não sou eu, não, tá? Eu vou lá e faço o detalhe mais simples que tiver. Amiga de vocês, tá com 46. Fingindo que não usa óculos. Pintando sem óculos. Entendeu? Tem gente que vem aqui e arrasa nos detalhes. Pra mim, só fazer isso já tá bom. Eu comprei uma micro margarida. Porque eu vendi todos os meus carimbos. Aí, comprei uma micro margarida. Pra carimbar aqui, ó. Pra ficar mais lindinho ainda. Vocês inventam o jeito que vocês vão fazer. Mas eu quero ensinar a vocês o seguinte. Essa pincelada, esse faz contorno, ele só fica bom se a tinta tiver na textura original. Se eu for pegar na minha bandeja de matizar, como ela não tá muito molhada, não vai fazer isso aqui. E tem outra coisa. Se você pegar e fizer isso aqui, ó. Arrasou, não é? Entenderam? Então, já ensinei pra vocês. E tem mais. Se o pincel de vocês não estiver fazendo, não for tinta, e o pincel não estiver trabalhando, troca de pincel. E aí, que eu tô falando pra vocês, que esses vídeos que eu tô gravando hoje, é tudo pra fazer a divulgação disso aqui. Que eu quero vender todo o estoque da loja pra vocês. Tá muito barato. Se vocês forem comprar, só o frete é o valor disso aqui, tá? R$20,00 o kit com 15, esse aqui é o meu, tá? E aí, que eu tô falando? Ah, só hoje? Só hoje, porque é o estoque que tá lá na loja. Acabou o estoque da loja, descobriram, acabou. Ó, esse aqui é o meu lápis poderoso. Esse lápis aqui é pra pegar pedras maiores. Aí, eu uso pra fazer joinha, e uso pra botar pedrinhas. Meus adesivos de unha. E posso falar pra vocês, gente? Sou viciada em fazer adesivo de unha, não adianta. Quero relaxar minha mente? Sendo pra fazer adesivo de unha. É isso aí. E vocês? Como é que vocês fazem pra relaxar a mente? Né? Então, tá bom. Não tá terminado, mas eu acho que vocês aprenderam a essência. Daqui tem mais dois modelos, eu acho que eu encerro aí. Não, não encerro não. Tem mais um modelo. São mais três modelos pra encerrar. E aí, vocês vão estar aptos a fazer vários modelinhos em branco e vender bastante, tá? Porque vende muito, e eu quero que vocês vendam também, tá? E, ah, se vocês quiserem comprar cartão preto, eu ainda tenho, tá? Cada cartão sai a um real com a embalagem. Mas ainda dá pra lucrar bastante, tá? Beijota, e até a próxima. Ah, se inscreva no meu canal, compartilha pra sua amiga e aprender a fazer flor branca. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.